Bom dia! Hoje, querendo ser macho, você vai fazer mais uma dica da Boboleste. Ai, gente, eu adoro as dicas da Baby. Qual dica que você vai dar hoje? Tá. Hoje, querendo ser macho, eu vou ensinar a como que você vai usar o perfume. Ah, ela vai ensinar como fixar por mais tempo o perfume. O que a gente que é pobre passa com esse perfume que não dura nem meia hora, né, gente? É, exatamente. Querendo ser macho, que vocês não sabem fazer direito. Querendo ser macho, vocês vão fazer em três etapas. Três etapas? Então tá, explica pra nós aí, Baby. Querendo ser passada na primeira etapa, querendo ser macho, você levanta o braço lá em cima, ó. Posso passar. Primeira etapa, levanta o braço, passou. A segunda etapa, o que a gente vai fazer, que é assim, você vai passar no braço, tá? E esfregar. Não, para, que a gente vai ter que ser macho devagar. E esfregar no outro. Tá. Passou num braço, esfrega no outro. Tá. Pode esfregar nas pernas? Com certeza, Ro. Que nesse baixo, você pode esfregar no corpo inteiro. Que é que você vai se machucar quando a gente é pobre, que nesse baixo a gente passa tudo que ele tem. Claro. A terceira etapa, que tem que ser macho conhecido como chuvinha, tá? É assim, você joga e espera cair. Vai, Baby. Pera aí, agora eu quero fazer a parte da chuvinha. Vai, taca pra mim. Vai. Vai, Baby. Bota. Que perfume forte, gente. Ai. Pô, a pele está estendida. É, dá boasso. Ai, meu Deus, que esse carro é uma barata. Acorda, barata. Acorda, barata.